Já que a gente tá viciado aqui no Camel BTC, vamos falar sobre o Payback. Essa foi uma pergunta enviada aqui no nosso canal pelo Felipe Upgrade. Ele mandou assim, opa Marinho, tudo bem? Sou inscrito novo, estou acompanhando você faz alguns dias. Seria possível você fazer um vídeo simulando investimento nesse jogo? Em quanto tempo conseguiria o meu Payback? Então ele tá falando aqui do Camel BTC. Esse jogo que eu subestimei à primeira vista. Falei, puta que jogo feio mano, nossa senhora. Parece piramidona mesmo. Literalmente né, tem as pirâmides aqui no jogo e tal. Já pensa, puta é golpe e tal. Mas aí eu comecei a ver o jogo cara. E eu vi a complexidade que é pra você poder ganhar os recursos aqui no game. Falei, ah vou fazer o cadastro, já que é gratuito, como diz o ditado né. De graça tem injeção na testa. Fiz o cadastro, comecei a jogar, perdi a vida. Porque eu passo o dia nessa parada. Nesse jogo feio, ridículo. É viciante cara. E não é só eu, a maioria da galera que tá lá no Telegram fala Marinho pelo amor de Deus, não consigo mais viver. Eu não paro de jogar esse jogo. Porque é viciante. Essas paradas de progressão, você sente que tá progredindo? Então você quer continuar ali avançando. E exatamente essa sensação que o Camel BTC passa. Ele foi muito bem planejado nisso. E por ser um jogo assim, com gráficos simples. Uma plataforma bem simples, bem levinha. Qualquer internet de merda 3G que você tiver vai rodar esse jogo. E você não vai ter problema. Mas beleza, vamos tentar fazer uns cálculos. Primeiro, falar sobre payback. Muita gente confunde payback com ROI. Falar ROI de quanto tempo, ROI de quanto tempo. Mas ROI é o retorno que você tem sobre seu investimento. Então se você investiu 5 reais e ganhou 10, você teve um ROI de 2X. Que é duas vezes o valor daquilo que você investiu. Payback é quando você recupera o dinheiro que você investiu. Então se você investiu aqui 5 reais. Quando você recuperar seus 5 reais. Aí sim, estamos falando de payback. E foi isso que ele perguntou. Só que eu adoraria ter uma fórmula específica e concreta. Pra responder essa pergunta. De falar, ah não, o seu payback vai ser em X tempo. E você tem payback. Igual a maioria dos outros projetos que a gente tem aqui no mundo NFT. Mas aqui no Camel BTC é impossível. É tipo eu tentar falar o payback do Rollercoin. Ou o payback do Sunflowerland. Porque depende do quanto você vai jogar essa parada. Então não tem como eu saber qual que é a sua disposição. Uma pessoa que tem, sei lá, 2 horas pra jogar por dia. Vai demorar muito mais pra ter um payback do que uma pessoa que joga 5 horas por dia. Que vai demorar mais do que uma pessoa que tem 8 horas por dia. Que vai demorar mais do que eu que fico o dia inteiro. Literalmente aqui 10, 12 horas. Entendeu? Então não tem como eu calcular. Mas a gente pode tentar fazer uma estimativa aí dessa parada. Que é bem complicado, né? Por quê? Primeiro, eu já não indico investimento. Porque o jogo é gratuito e não tem por que você chegar a investir. Então esse é o primeiro ponto. Por ser um jogo gratuito, eu sempre deixo o link na descrição do vídeo. Você pode se cadastrar e começar a fazer o seu farm, fazer sua mineração. Segundo ponto. Muita gente fica em dúvida, né? Ah, e de onde veio o dinheiro? O dinheiro desse jogo vem da quantidade de anúncios que eles exibem no site. Então cada página que você carrega, cada ação que você faz aqui dentro do jogo, exibe um anúncio. É o tempo todo mostrando anúncio. Então eles ganham muito dinheiro com anúncios. E o dinheiro que você vai ganhar é tipo uma fração da quantidade de grana que eles estão ganhando com esse monte de anúncios que eles têm. Mas vamos aqui em offers, ver o que a gente tem aqui nas ofertas que dá para investir dinheiro. Por exemplo, eles têm um passe VIP de 30 dias que custa 6 dólares. Onde você ganha 100% de experiência para poder passar de nível mais rápido. 20% a mais da coleta dos recursos no deserto. E mais 10% de premiação nos ataques que você fizer. Então você vai passar de nível duas vezes mais rápido. Cada nível que você passa, ou você ganha mais workers, ou você ganha mais warriors, que são soldados, mais soldiers. Ou você ganha gemas, ou você ganha algum recurso. Quanto mais workers você tiver, mais você vai minerar. Quanto mais você minerar, mais você consegue fazer as entregas. Quanto mais entregas você fizer, mais você vai ganhar XP para passar de nível, para ganhar mais workers e para coletar mais recursos. Vai chegar uma hora que você vai ter tanto recurso que você vai começar a vender esses recursos. Eu acredito que a grana mesmo vai vir quando você tiver uma coleta de recursos muito maior daquilo que você consegue entregar. E isso não tem como, tipo, ah, um mês já estou recuperando. Não, não tem como. Você vai ter que ganhar muito worker, porra, evoluir muito, progredir demais para poder conseguir. Por exemplo, depois também, além do VIP, tem esses packs. Tem um pack de 15 dólares, onde você ganha 5 soldados e 2 workers, 50 gemas e 50 mil de dinheirinho. Esse dinheirinho que você ganha aqui do saco de dinheiro, é o mesmo dinheirinho que você usa para fazer o saque. Então, tudo está baseado nesse saco de dinheirinho. Vamos supor, eu estou fazendo as coletas aqui, estou coletando ouro, estou coletando madeira. Ainda não habilitei as outras coletas, nem de pedra, nem de ferro. Eu só estou coletando ouro e madeira. Com esses recursos, eu posso vender. Por exemplo, eu posso vir aqui nesse bichinho feio aqui, clicar nele e vender os meus recursos. Olha, ele pega 100 mil madeiras, ele me dá 750 de dinheirinho. Mas não compensa. Compensa mais você vender esses recursos onde? No market. Para vender no market, você precisa ser VIP. Ah, mas eu não quero investir, Marinho. Tudo bem. Você consegue ativar esse templo aqui. Aí, a cada três dias, você pode escolher um benefício. Um desses benefícios é você ficar VIP durante três horas. Então, durante três horas, você vai conseguir vir aqui nessa plaquinha, está vendo? Aí, você vai ter acesso ao market. Igual, eu coloquei umas coisas para vender aqui no market, já vendeu. Porém, eu não posso coletar porque meu VIP acabou. E ele me fornece VIP por três horas só. Então, eu tenho que esperar mais três dias agora para eu pegar o VIP de novo. Aí, quando eu pegar, eu consigo vir aqui e coletar essa grana e colocar mais recursos para vender. Aí, eu posso vender o ouro, posso vender a madeira, posso vender o ferro. E se você vir aqui, você também pode comprar esses recursos de outros players. Então, é aí que está a graça do jogo. Você compra de outros players e vende para outros players. Nesse caso aqui, alguns exemplos. 100 mil pedras, você consegue vender ali por 2 mil dinheirinho. E lá no outro, 100 mil pedras, você vai pegar 750 dinheirinho. Entendeu? 100 mil ouro, o cara vendendo por 21 mil dinheirinho. Então, aqui você vai pôr o seu preço. Cada um vai estipular um preço. Pode ser que venda, pode ser que não. Então, você vai ter que fazer um estudo de viabilidade de preços, como tudo. Então, aqui eu tenho uma planilha. Você pode até tirar um print aí. Esses aqui são os melhores preços que eu consegui. Então, aqui tem uma estimativa. Ela vai fazendo o cálculo para mim. Ignora essas duas colunas. E presta atenção ali na coluna do melhor preço. Então, o gold para comprar, o melhor preço que eu achei, foi a 13 centavos de dinheirinho cada gold. Nesse caso, por exemplo, eu consegui comprar o gold, o melhor preço a 13 centavos. Então, aqui nesse exemplo, 10 mil gold por 2 mil de dinheirinho é a 20 centavos. Toda vez que eu conseguir ver gold a 13 centavos, eu posso comprar e depois eu coloco no market para vender a 20 centavos. Que vai ser muito mais lucrativo para mim. Nesse exemplo aqui, quando você vai lá no outro, nessa outra pessoa aqui que compra de você, ele só compra ferro, pedra e madeira. 100 mil madeira, ele te dá 750 dinheirinho. Mas, se você conseguir aqui, 100 mil madeira, quer ver? Aqui, log. 100 mil madeira, 0,02, que foi o melhor preço, mais barato que eu paguei, me custou 2 mil dinheirinho. E aquele cara lá, ele te dá só 750. Então, compensa você comprar, primeiro, farmar e vender aqui no market, ou comprar barato e vender mais caro. Por exemplo, eu comprei 100 mil, paguei 2 mil. Eu posso pegar essas 100 mil madeira que eu peguei e vender por 3 mil. Que ela vai sair por 0,03 e eu ganho 1 mil de dinheirinho. Então, esse jogo aqui, não tem como eu falar o payback exatamente para você. Porque cada um vai ter uma estratégia. Tem gente que vai ficar o dia todo aqui fazendo trade. Comprando e vendendo, comprando e vendendo. Vai pegar, sei lá, um passe VIP de 6 dólares e vai passar o mês todo fazendo trade. Aumentando a quantidade de recursos para depois fazer o saque em Bitcoin. Muita gente me pediu, ah, Marinho, faz o vídeo mostrando como sacar com a 0. Cara, eu não indico que você faça com a 0. A 0 é muito complexa. Eu já tentei ver vídeo, eu vi um vídeo, tipo, de muitos meses atrás. De um cara que fez, mostrando como usar a moeda 0. Bem complexo. E um outro rapaz que tem um canal no YouTube também, quer ver? É esse aqui, ele está em terceiro aqui no Top Ranking. É o canal do Dan Barreto. Ele publicou um vídeo essa semana mostrando que ele tentou fazer o saque pela moeda 0. Ele conseguiu sacar, recebeu na carteira na 0 Chain. Mas depois ele não soube o que fazer com aquela moeda. Quer ver? Inclusive, eu vou te mostrar, cara. Vamos acessar aqui o canal do Dan Barreto agora. E vamos ver os comentários do vídeo dele, se alguém já ensinou como conseguir pegar aquela moeda 0 e transferir para uma outra wallet, para uma outra parada, para você poder transformar ele em dinheiro e sacar na sua conta. Então ele fez aqui, ó, como realizar o saque. É, e foi nesse vídeo mesmo. Infelizmente, o canal dele ainda é pequeno. Do Dan Barreto, ele fez um vídeo muito bom mostrando aqui sobre o saque, usando a 0 Chain, que ele não conseguiu, cara. Ele não conseguiu mandar para a corretora, trocar por uma outra moeda, para fazer alguma coisa. Eu até comentei, aí sim, mano. Obrigado por ter feito esse teste e tal. Ele respondeu aqui com uma carinha. Beleza. Mas eu estava na esperança que alguém viesse aqui e comentasse. Ô Dan Barreto, você tem que pegar essa 0 aí, essa moeda 0 e mandar para a corretora tal, para você poder fazer o saque para tal lugar. Você vai trocar por Litecoin, sei lá o que você vai fazer. E ele não conseguiu. Então se você sabe como fazer, por favor, comenta aqui nesse vídeo. Porque essa é uma informação que as pessoas querem muito saber. Porque para fazer o saque com a moeda 0, é muito mais rápido, né? Podemos dizer assim. O saque em Bitcoin, você vai ter que ter 1 milhão de dinheirinho. Nesse momento, eu tenho 341 mil de dinheirinho. E não dá, não é o mínimo ainda para eu fazer o saque em Bitcoin. Você vem aqui em Withdrawal. E olha só. Para você fazer o saque em Bitcoin, tem que ter 0.0002 Bitcoin. E eu ainda não tenho. E para fazer o saque da moeda 0, também é 0.002 de moeda 0. E a moeda 0, você consegue mais rápido. Agora eu tenho 1.25 moeda 0. Só que se eu sacar na 0 wallet, depois eu não sei o que fazer. Então por isso que eu conto com a sua ajuda. Você que já manja mais, que você já entende. Você já usou a moeda 0 para explicar aí para a gente. Deixar no comentário desse vídeo o que a gente faz. Aí depois eu posso trazer um outro vídeo explicando, né? Se for simples. Se não, cara, eu vou esperar acumular aqui pelo menos vai... Acho que eu vou precisar de média de 1 milhão desse dinheirinho. Para eu poder ter o mínimo para fazer o saque aqui em Bitcoin. Aí eu vou sacar direto para a minha conta da Binance. Acabou. Sem pressa. Por quê? Esse é um jogo de progressão. Não adianta eu ter pressa. Não adianta eu querer acelerar. Ah, fazer saque de dar zero chain. Porra, vou fazer um saque lá de 50 centavos em real. 50 centavos de real. O que vai adiantar, cara? Porra, é muito pouco. Vamos esperar bater o mínimo aqui do Bitcoin. Que vai dar, quer ver? 0.002 BTC em real. Vai ser uma faixa de 5 dólares. Vai dar uns 25 reais. Que não é muita coisa. Mas 5 dólares, beleza, mano. Você atingiu ali o mínimo para poder fazer o saque em Bitcoin. São 5 dólares. Aí já dá para fazer alguma coisa. Dá para investir, sei lá, num outro projeto. Pegar e colocar num Sunflower Land da vida. Num... Em algum outro golpe. Em alguma outra pirâmide. A galera adora os golpes, né? A gente não pode ver uma pirâmide que já quer pular dentro. Brincadeiras à parte. Eu vou esperar quando eu conseguir esses 1 milhão de dinheirinho. Que provavelmente vai ser o mínimo. Para eu poder fazer o primeiro saque. O meu primeiro saque aqui no Camel BTC. Mas a gente sabe que muita gente faz o saque aqui todos os dias. Aí você pode perguntar. Ah, Marinho, como você sabe? Só você vir aqui no final, ó. Tem uma opção ali. Payouts. Então ele mostra aqui, ó. Todos os saques que estão sendo feitos. Inclusive todos esses aqui, ó. É do dia 11 de hoje, ó. Dia 11, dia 11, dia 11. Tudo uma merrequinha, ó. Todo mundo fica sacando merrequinha, mano. A galera fica usando isso aqui como falsete. Sacando umas mixariazinhas. Dando que dá para você fazer uma estratégia, sei lá. Para ganhar muito mais grana, ó. Tudo em zero. 0.03 moeda zero. A moeda zero já não vale quase nada. Se você saca uma fração de zero, vale menos ainda. Eu não sei por que a galera fica fazendo assim. Ó, tudo isso aqui, ó. Essa página quase inteira é de saques de hoje. E todo mundo sacando frações de moeda zero, cara. Que não dá absolutamente nada. Aí você vem ali no Transaction ID. Ele te manda aqui para a carteira zero chain. Que mostra realmente, ó. O saque é feito. A pessoa recebe. Normal. Só que depois eu não sei o que a pessoa faz. Depois que está com a moeda zero aqui na zero chain. Se dá para fazer um swap por alguma outra coisa. Não sei, cara. Talvez seja isso. Mas beleza. Depois eu vou dar uma pesquisada. Em todo caso, por enquanto, mantenho a minha opinião. Vou juntar um milhão de dinheiro ali. Sem muita pressa. Fazendo aqui minhas entregas no market, ó. Coleto. Já coloco para entregar isso aqui, ó. 20 minutos. Você acha que eu faço entrega de 20 minutos? Não faço. Demora muito. Eu dou skip. Pago 25 dinheirinho de saque para poder dar um skip. E agora, ó. Uma entrega de 3 minutos. Essa entrega eu ganho 50 e mais 100 de XP. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero progredir. Eu quero passar de nível. Quero ganhar XP. O próximo nível que eu passar, inclusive, eu vou ganhar mais um worker. Que às vezes aparece aqui em cima. Aí dá para mim ver, né? Agora não está aparecendo. Vou voltar lá. Aqui, ó. Next level. Está ali o desenho de mais um worker. Que é o que eu vou ganhar no meu próximo nível. Entendeu? Então, assim, eu estou trabalhando aí na progressão, ó. Inclusive, estou aumentando a capacidade, ó. Igual, minha capacidade de madeira agora está em 25.500. Eu ponho aqui, ó. Upgrade. Já pronto. Agora tem uma capacidade de 26 mil madeira. E outra. Se eu deixo só um worker aqui coletando madeira, a minha polo aqui de reparo não esvazia nunca. Você pode ver que minha polo de ouro, ó. Ela já esvaziou quase tudo. Aí eu tive que colocar dois workers ali para poder fazer o reparo, ó. Tem sete workers coletando e dois fazendo reparo. E eles estão dando conta. Aí você pode se perguntar, nossa, Vitor, mas como que dois workers só vai dar conta de fazer o reparo? Olha aqui meus pontos de estrela onde eu coloquei. 44 pontos na polo de reparo. Porque assim eu economizo workers, né? Eu uso bem menos para fazer o reparo e deixo muito mais fazendo a coleta de recursos. Essa é a minha estratégia. Então aí você já vê que o jogo, porra, muda muito de uma pessoa para outra. Tem gente que vai fazer a estratégia de colocar os pontos de estrela tudo aqui no grass. Aqui, ó. Onde eu tenho sete. Para poder diminuir o tempo de coletar maçã. Porque essas pessoas estão focadas em pegar animais. Então fica aqui, ó. Start grass. Está vendo que tem três ali embaixo? Aí são as pessoas que estão focadas em coletar os animais. Porque os animais produzem o dinheirinho de saque, ó. Eu tenho só quatro por enquanto. Só esses aqui. Aí você pode vir aqui, ó. E alimentar eles. Então eles usam muita, muita maçã, ó. O macaco, por exemplo, é um dos piores. É o que mais rende ali. Dá 40 por hora. Só que, porra, para mim subir um coração dele eu tenho que dar 40 maçã, velho. Se liga, ó. 40 maçã. Beleza. Aí aumentou um coraçãozinho do macaco só. Está com sete agora. O tigre, na minha opinião, é um dos melhores animais para você poder cultivar aqui. Na minha opinião, tá? Mas depois eu vou fazer um vídeo fazendo o cálculo certinho de qual animal compensa mais aqui no Camel BTC. E se você quiser ver um vídeo passo a passo de como eu fiz para investir um pouquinho aqui no Camel BTC, é só você acessar agora esse vídeo que está aparecendo aí na sua tela. E aí E aí E aí